Cinco jogadores do Sub-20 que disputaram a Copa São Paulo e se destacaram foram escolhidos por Guto Ferreira para compor o elenco de 2023 e três estão sobre aviso. Vamos conferir como fica o elenco do Goiás depois da vinheta. Seja muito bem-vindo Esmeraldino, seja muito bem-vinda Esmeraldino. Esse é o canal do Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás. Se é a primeira vez que você está aqui neste canal, te convido a se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para as próximas novidades. Para que o YouTube te avise quando a gente entrar ao vivo na Live Verdão, publicar aqui um novo vídeo e você ser notificado e ficar cuidante de todas as notícias do Goiás e Esporte Clube. Porque aqui o Sintonia Esmeraldina é um espaço de informação de Esmeraldino para Esmeraldino. Tudo sobre Goiás você vai ver aqui no Sintonia Esmeraldina. Te convido também a conhecer os nossos parceiros, aqueles que incentivam e acreditam aqui no trabalho do Sintonia Esmeraldina para continuar produzindo conteúdo para você, Esmeraldino. A xpro365.com, a sua casa de apostas, a Conceito Goiás, que tem uma linha de vestuário totalmente licenciado com produtos oficiais do Goiás. Conceito Goiás, bonés, camisetas, tudo isso você encontra na Conceito Goiás. A shopping do escritório tem uma linha completa de imobiliário para escritório e também para você que faz o seu home office. E o Portão 62, que é um espaço totalmente temático, dedicado a esporte, para você assistir aquele jogo de basquete, futebol, futebol americano, com seus amigos. Um espaço totalmente temático, dedicado ao esporte aqui em Goiânia. Fica lá no Setor Marissa, próximo ao Bahrein. Começando mais um vídeo hoje para falar aí dos jogadores que subiram do Sub-20 após a Copinha para compor o elenco principal do Goiás. O que é de se esperar depois do destaque do Goiás na Copinha, alguns jogadores subiriam para o elenco profissional. E isso que vai acontecer, jogadores que foram selecionados pelo Guto Ferreira para compor o elenco de 2023. Vamos ver quem são esses jogadores e vamos ver se a gente concorda ou não, se tem algum jogador que poderia ainda compor o elenco profissional vindo do Sub-20. Para compor o elenco principal, o Guto Ferreira escolheu Diego, lateral-direita, lateral-direita que está precisando, muito aí de reforço. Alan, meio-campista, também que é uma posição carente do elenco. E os atacantes, Vitor Hugo, Wendel e Pedrinho. Pedrinho e Vitor Hugo já faziam parte do elenco principal em 2022. Vitor Hugo, acho que entrou em dois jogos no decorrer, acho que foi contra o Inter e contra o Cuiabá, salvo me engano. Acho que tem dois jogos aí no principal. O Pedrinho entrou em mais oportunidades, foi mais utilizado pelo Jair Ventura em 2022. Esses são os cinco atletas que o Goiás selecionou para compor o elenco principal em 2023, após agora a Copinha. E deixa aqui nos comentários o que você achou dos jogadores que subiram do Sub-20 para o elenco principal. Faltou alguém? O elenco do Goiás ficou da seguinte maneira. Os goleiros Tadeu, Marcelo Rangel, Matheus Alves e Ezequiel. Ezequiel, que tem idade de Sub-20, ele veio do Sub-20 do Cruzeiro do ano passado para cá. Ele jogou no Cruzeiro ano passado no Sub-20. Tem 19 anos e está compondo aí o elenco principal. Os zagueiros da Silva, Eron, Edu, Lucas Alter, Sidmar, Churan e Yansou. Depois vou dar uma ressalva que eu acho que tem espaço para um jogador do Sub-20 aqui que está sobre aviso, mas que tem espaço aqui no elenco. Na lateral direita, Maguinho, Apodi, que também joga de atacante. Ano passado foi utilizado como atacante e aí esse ano está sendo utilizado como lateral direito. Bruno Santos, que ainda não foi apresentado. Então o Diego do Sub-20 que agora compõe aí a posição de lateral direito do Goiás no elenco. A ressalva fica para Apodi, que termina o contrato dele após o campeonato goiano, ali eu acho que em maio. Lateral esquerdo, temos o Bruno Melo, Hugo e Sander. O Bruno Melo, ele também joga de zagueiro e o Sander, em alguns momentos no esporte, jogava como lateral direito também. Eu acho que quando tinha o Júnior Tavares, ele sempre fazia ali a lateral direita também. Então são jogadores polivalentes que o Goiás tem aí na lateral esquerda. Não mencionei aqui, não está como informação que a gente tem do Eduardo Pinheiro, né, que ele publicou até no Twitter, que ele não está sob aviso, né, mas o Xavier acredito que merecia uma chance para integrar o elenco principal e ter aí experiência. Os volantes, Felipe Ferreira, Johnny Lucas, Natan Melo, Zé Ricardo e William Oliveira. Também acredito que tenha espaço para um outro volante que se destacou, que também está sob aviso, mas eu acho que acredito que tenha espaço para ele dentro do elenco. Meio campo, os meios que Goiás tem. Carlos Maia, Diego, o Dieguinho, né, que faz ali a lateral direita, meia atacante, primeiro e segundo volante, é um jogador polivalente que a gente tem no elenco, pode jogar em várias posições. Felipe Bassos, que eu não sei o que está fazendo no elenco, não é relacionado, não joga, esse ano até agora não jogou, não deu as caras. O João Paulo, que é um jogador com idade do sub-20 também. Marquinhos Gabriel, Mateuzinho, Palacios, o argentino. O Alain, que agora compõe aí os meias, o Goiás, o Alain que tem sub-20, né, história a idade dele, já tem 20 anos, já sobe aí para o profissional. Os atacantes ficaram da seguinte maneira. O Alisson, Diego Gonçalves, Luiz Felipe, Lucas Emanuel, Vinícius, Pedrinho, Vitor Hugo e Wendel. Assim, aqui eu separei mais os jogadores de beirada, né, então até a opção do Pedrinho, Vitor Hugo e Wendel, agora como jogadores do profissional no sub-23. O Pedrinho, que já jogava, né, faz várias posições ali na frente. E o Wendel, que para mim é um jogador que vale muita aposta por ser um jogador que tem coragem, tem o drible, tem um contra um muito bom. Também temos Ben Herculano, Denzel, Felipe Costa, Nicolas e João Filho. João Filho, ele é um jogador também da categoria de base, está compondo aí o elenco. E deixa aqui nos comentários o que você achou agora do elenco do Goiás, com as subidas aí dos jogadores do sub-20 para o elenco principal. E estão sobre aviso, né, podem ser utilizados aí durante a temporada também. O zagueiro Mina, o volante Simeone e o meia Andrei. Esses três jogadores aqui, para mim, eu colocaria, eu como torcedor, opinião de torcedor. O Mina tem espaço na zaga do Goiás. Eu acredito que para ele seria muito bom compor o elenco principal para pegar a experiência. O Simeone também, porque agora o Goiás tem meias com experientes, volantes experientes, que tem muito a acrescentar para a carreira do Simeone. E também tem o estilo de jogo parecido com o que o Simeone tem. O Simeone é o primeiro volante, que tem boa saída de bola. Ele tem muito a aprender, por exemplo, com o Felipe, que tem as mesmas características. E o Andrei, para mim, depois do Pedrinho, o destaque da Copinha foi o Andrei. O Andrei, para mim, foi um dos melhores jogadores do Goiás na Copinha. Depois do Pedrinho, vem o Andrei. Eu acho que o Andrei merece pelo que ele apresentou na Copinha. E também por termos meias que você sabe que não vão ser utilizados. Por exemplo, eu acredito que o Andrei tem mais potencial que o Carlos Maia. O Andrei pode contribuir mais que o Felipe Bastos, por exemplo. Que coisa que eu, nem a torcida esmeraldina, entende como é que o Felipe Bastos está no Goiás até hoje. Porque na passada ele foi reserva todo o ano. Todo o ano reserva. E quando entregou aquele lance, um gol praticamente plético na Copa do Brasil. Então eu acho que o Andrei, ele tem sim a contribuir com o Goiás. Tem sim e merece participar do elenco principal. Porque a gente tem alguns jogadores que a gente não confia. A mesma coisa para o Mina. Na zaga tem alguns jogadores que a torcida vem pegando o pé. Que a torcida não tem confiança. Mas esses foram os jogadores aí. Agora esse é o elenco principal do Goiás em 2023. Deixe também nos comentários o que você achou aí dos jogadores. Se eles merecem estar no principal também. Que eles ficaram de fora. E se ficou alguém de fora aqui da lista. Que não foi escolhido. E poderia ser lembrado ele pela comissão técnica do Goiás. Voltando aqui. Acredito que o Goiás fez suas escolhas. Algumas a gente não vai concordar. Não vai ser 100% concordante com a comissão técnica. Que vive o dia a dia dos atletas. Tanto a comissão técnica profissional. Como a comissão técnica do sub-20. Mas é fato que a gente tem que ter paciência. Viu, torcedor? Paciência com esses jogadores que vão subir. Esses jogadores não são a solução dos problemas. Esses problemas do Goiás. Por exemplo. Entraram e saiam. Nossos problemas são. Lateral direita. Meio campo e atacante beirada. Passaram a gente mesmo os problemas. E o Goiás com os destaques da Copinha. Tenta suprir essas necessidades. Que o time principal tem. Então a gente precisa ter paciência. Porque eles não vão ser a solução definitiva dos problemas. Eles vão ajudar. Então o Goiás precisa de jogadores experientes. Que os jogadores que têm mais rodagem. Que estão no leque principal há mais tempo. Saibam dar aquele suporte para esses atletas. A comissão técnica também precisa prepará-los para não entrar naquelas latadas. Que o jogo que o Goiás está perdendo. Para entrar para fazer alguma coisa. Eu penso que eles têm que ser utilizados. E em momentos com certa leveza. Não que esses jogadores não podem ser cobrados. Eles devem ser cobrados sim. Mas como eles estão no estágio de formação. Eles estão em formação ainda. Por exemplo. Tem atletas que têm 18 anos. Então com 18 anos o atleta ainda não está pronto. Salvo alguns destaques individuais. Que a gente tem aí. Exemplos pelo Brasil afora. É desejar muito boa sorte para esses atletas que vão subir. E os jogadores que não subiram do Sub-20 para o principal não desistam. Vocês têm qualidade. Vocês mostraram isso na copinha. E é só aguardar que o tempo de vocês vai chegar. Eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam esse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você achou do vídeo. O que você achou das escolhas. O que você está achando aí do Goiás em 2023. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. As próximas lives. Agradecendo a você mais uma vez. Meu nome é Guilherme Sampaio Sampa-Mito. Até o próximo vídeo. E... Ui! Eu sou o Goiás Esporte Clube. Eu sou o Goiás Esporte Clube.